Está acontecendo o Dezembro Vermelho 2022, uma campanha de conscientização sobre HIV e AIDS e também outras infecções sexualmente transmissíveis. E para a gente ter mais detalhes sobre esse assunto tão sério, vamos conversar no nosso consultório ITN com o médico infectologista, Dr. Rodolfo Dantas. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, ser recebido dessa maneira e falar um pouco sobre HIV, que é um assunto que me interessa tanto. Foi um dos principais assuntos que me fez virar médico, foi justamente o HIV. E a gente agradece. Interessante saber. Agora, doutor, o SUS tem como principais características a integralidade e a universalidade na oferta dos serviços. Queria que o senhor comentasse sobre a importância da testagem, o incentivo a métodos de prevenção e informação sobre o tratamento também. A testagem devia ser universal. Fazer parte do check-up. Todo mundo que chega no consultório, eu sempre estou pedindo HIV, isso também deveria acontecer. E também, em vários outros momentos, deveriam levar você a fazer a testagem. Ah, comecei um relacionamento novo, eu vou fazer alguma cirurgia, alguma coisa, qualquer procedimento de saúde. É interessante você aproveitar esse momento para fazer o teste. Era engraçado que um amigo meu foi para a Alemanha e disse assim, eu fui parado com uma blitz, uma blitz policial. E além do bafômetro, o guarda me ofereceu um teste de HIV e de sífilis. Olha só. Na blitz, no sinal. Interessante. É uma coisa muito interessante. Talvez a gente teste pouco ainda aqui no Brasil, né? Porque a grande importância disso, qual é? Hoje, a principal maneira que a gente vai ter de acabar com HIV, não é com a vacina, não é com alguma coisa desse tipo, mas sim com o tratamento precoce. Quando os pacientes começam a tratar e ficam indetectáveis, eles deixam de transmitir na relação sexual. Então, o índice de transmissão cai drasticamente quando a gente consegue identificar precocemente esses pacientes e tratar. Então, essa é uma importância muito grande a gente identificar logo cedo. Sim. Dr. Rodolfo, os jovens de 16 a 35 anos, eles compõem a faixa etária onde se mais registram novos casos de exposição a situações de risco ou infecção pelo vírus HIV causador da AIDS. Essa mobilização tem como público-alvo essa faixa etária de maior ênfase? A gente, lógico, a palavra que você disse é essa, ênfase. Essa ênfase é justamente nisso, mas a gente sempre orienta, principalmente nas pessoas idosas, houve uma mudança muito importante do comportamento sexual com as medicações para melhorar o problema de disfunção erétil. Então, a gente vê muitos idosos voltando a ter relações e eles não estão preparados, não foram orientados para se prevenir de DSTs. Então, além dos jovens que fazem essa relação por aplicativo, conhecem uma pessoa no aplicativo e tem relação, os idosos também é um outro grupo que também está muito exposto. Sim. Informações importantes, né? Agora, doutor, eu queria saber, a ciência faz algum aceno já para a cura da AIDS? A ciência faz vários acenos para a cura da AIDS. Qual o grande problema hoje para a cura da AIDS? O remédio, ele é efetivo para acabar com o vírus que está ativo. Sim. Mas o vírus que já está integrado ao DNA, está durmente, o DNA das nossas células, o remédio não funciona. Então, hoje a gente tem duas propostas. A primeira proposta seria uma vacina. Seria o principal motivo para a gente, a principal arma que a gente teria para acabar com o HIV. E a segunda linha de pesquisa seria medicações que ativassem o vírus, então fazia com que todos os vírus em todas as partes do corpo da gente fossem ativados e aí a medicação conseguisse realmente acabar com a infecção. Hoje a gente tem, se eu não me engano, três casos de cura do HIV que foram curas episódicas. Como assim? São pessoas que desenvolveram o linfoma, que o HIV desenvolveram o linfoma e precisaram fazer o transplante medula. No transplante medula, a quimioterapia primeiro destrói todas as células da imunidade da pessoa antes de que ela tenha o transplante e essas células transplantadas ocupem esse lugar. Ao destruir todas as células, até essas que estão durmentes, conseguia acabar com o vírus e essas pessoas receberam o transplante com células com uma deficiência na proteína chamada CCR5. Elas não tinham essa proteína, CCR5, e isso impede o HIV de entrar nessas células e elas ficaram curadas. Mas isso é extremamente raro. Conseguir um transplante medula é muito difícil e ainda mais com essa deficiência de CCR5 é praticamente impossível. Uma coisa assim que é sempre importante a gente falar para evitar o contágio é HIV não tem cara. A gente espera aquela imagem típica de Cazuza, faz aquele negócio, HIV não tem cara. Hoje, as pessoas com HIV existem duas fases. O HIV infecção, que é quando você tem um vírus, você já pode até transmitir, mas a sua imunidade não está comprometida, então você não tem nenhum sintoma. E o HIV doença, que é quando você começa a adoecer. Então é muito comum a gente encontrar pessoas com HIV infecção. Quer dizer, elas não estão sentindo nada, mas estão com o vírus e estariam transmitindo. Então é importante sempre a gente estar sempre se protegendo. Olha só que alerta importante, viu? E até você falando, doutor Rodolfo, essa semana pelas redes sociais eu vi um vídeo de um jovem que foi infectado pelo HIV e a consequência no organismo dele foi tão forte que ele chegou até a perder os movimentos das pernas. E o vídeo era justamente falando desse processo dele de retomada para que ele conseguisse voltar a andar. É uma doença muito séria que tem impactos no organismo inteiro da pessoa. É, é uma doença multissistêmica, né? Tanto a doença em si pode causar vários problemas, desde demência, problemas de pele, problemas hepáticos, outros problemas, como quando ela baixa a imunidade, podem surgir doenças que normalmente todos nós temos, mas que não causam nenhum problema na gente. Essas doenças podem surgir no olho, deixando a pessoa cega, na cabeça, simulando um AVC, uma tuberculose que demoraria meses para ser detectada e causar algum grande problema. Quando a gente descobre, já está muito avançada. Então, esses são os grandes problemas que a gente tem no HIV. É uma doença que, graças a Deus, é uma coisa importante a gente dizer. O tratamento é muito fácil, muito tranquilo. Hoje as medicações praticamente não têm efeitos colaterais, são de graça, fáceis de encontrar. Então, assim, o tratamento ficou muito bom. Você vai continuar com essa mesma medicação o resto da vida. Melhor até que um diabetes que você tem que fazer dieta, tem que mudar de medicação, ajustar a dose de tempo em tempo. O HIV hoje, o tratamento está tranquilo. Mas mesmo assim, não é um motivo para a gente baixar a guarda. O que não é fácil, né, é a luta contra o preconceito ainda com a doença, né, doutor? O preconceito e, assim, um outro recado é o preconceito das pessoas com HIV, que não deveria existir, e do próprio paciente consigo mesmo. Muitos pacientes, a gente vê que demora a ter o diagnóstico, porque eles não se admitem em ter no HIV. Eles têm a notícia, o parceiro ou a parceira chega e diz, olha, eu fui diagnosticado, faço o teste. Ou então, alguém pega e diz para ele, olha, você tem o HIV, ele faz um teste esporádico, tem o diagnóstico, mas ele demora em procurar o tratamento, justamente por não aceitar isso. E é importante que ele saiba que é uma doença hoje fácil de tratar. Perfeito. Doutor Rodolfo, muito obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito bom ter você aqui no ITN. E aí